Na data de ontem, nós tivemos um roubo a uma residência no distrito de Padre Fialho, onde três idosos com deficiência visual foram alvos de uma intervenção criminosa de três autores que os agrediram com socos, chutes e com o intuito de subtrair bens daquela residência e, inclusive, dinheiro. Os autores não conseguiram, né, lograr êxito em ação criminosa e fugiram por uma lavoura, enfim, nos fundos dessa residência. Durante toda a noite foi feito o rastreamento pelas equipes de Mantipó, porém sem sucesso. Hoje de manhã, nós da Companhia Tático Móvel deslocamos para aquela região onde partimos do ponto de onde tudo aconteceu, da residência das vítimas. Saímos pela lavoura em uma trilha, identificamos uma blusa escondida embaixo de um pé de café. A partir dessa blusa, nós começamos a questionar populares sobre quem poderia ter utilizado essa blusa de indivíduos de fora, que poderiam estar no distrito, entre outras informações relevantes e chegamos a uma determinada residência onde três indivíduos estariam escondidos. Porém, nessa residência, nada de lícito a princípio localizado. Apenas uma blusa, mais uma blusa utilizada no crime e uma tocaninja. Nós voltamos então para uma residência vizinha a esse álbum inicial e nessa casa, durante a nossa intervenção, um dos envolvidos, um dos autores tentou fugir pela janela, mas foi contido e preso. Esse indivíduo contra ele havia mandado de prisão em desfavoro. O outro indivíduo foi localizado embaixo da cama de um dos móveis da casa, um dos cômodos na casa. O terceiro indivíduo foi localizado na praça do distrito de Padre Fialho, sendo também preso. Com os três autores localizados e presos, um deles optou por colaborar com a polícia, informou como se deu a ação criminosa, confessou a participação dos outros envolvidos, inclusive os motivos daquela ação. Com os três autores presos, nós nos colocamos para a delegacia de polícia, onde eles foram apresentados ao delegado do plantão.